Olá, aqui é Mina Amorosa com mais um vídeo pra você. E como vocês veem, eu ainda estou em clima de férias. Está aí nos últimos dias, mas a gente tem que aproveitar, não é? E por isso, hoje a gente vai visitar uma linda praia. Eu conheço a Land há anos e adoro. Já estou levando água, protetor solar e as coisinhas que a gente precisa aí pra se proteger do sol. Eu tenho a Land nos meus favoritos, mas sempre vou deixar na descrição do vídeo a Land pra você conferir o local também e se divertir. Então, vamos à praia! Assim que você chega, você recebe um convite de grupo e essas informações aqui. Você entra, que normalmente quando manda o grupo, é porque pra usar algumas coisas da Land você precisa ser do grupo. Então, vamos lá conhecer a Land. Aqui, se eu clicar, vai acontecer alguma coisa aqui. Nossa! Bem legal aqui, hein? Uau! Muito legal! Agora, vamos dar uma volta radical. Isso aqui está me lembrando uma certa bicicleta. Ai, quase morro afogado, gente. Deixa eu voltar aqui. Eu estou presa, realmente presa. Vamos lá! Sai do meio, monkey! Ah! Ui! Ai, meu Deus! Vamos lá! Ai, gente, quase morro afogada. É muito legal essa moto. Ai, você não tem noção que é legal. Poxa, melhor eu parar. Antes que eu machuque alguém. Ui! Que vida boa! Ah! Essa vida de S.M. É muito boa! Que vida boa, gente. Olha o que... Uma bebidinha refrescante de limão. Hum! Se você está com frio... Ó! Se se esquenta aqui na figueirinha. Tem também poses aqui. Para sentar. Tchuk! Nossa! Aqui é para casal, hein, gente. Pela pose. Sentar ali. Pronto aqui. Muito legal para tirar foto, gente. E eu adoro aqui. Vocês estão vendo aí? Os meus cabelos ao vento. Num cenário desse. É muito legal. Como me disseram no Maland. É mó viagem. Vamos explorar. Porque a ilha tem muita coisa aqui. Vamos para cá. Opa! Ui, Totó! Ah! É você mesmo que eu quero. Volta aqui! Volta! Volta! Ei! Ei! Vem cá! Vem cá, fofinho! Para de correr! Nossa! Desisto! Eu quero... Ah, tá ali. Ele parou. Vamos dar um pulinho aqui. Opa! Opa! Agora, atenção nesse cachorrinho lindo. Você clica nele. E vai aparecer opções de controle dele. Volta aqui. Stop! Isso! Muito bem, Totó! Oi, sim, menina. Coisa linda! Ui! Eles colocaram ele. Olha! Vem cá! Ui! Ah, tá ali ele. Vai comer um pouco. Oh! Roll over! Roll over! Ah, que fofo! É muito fofinho! Vai comer! Uh! Deixa eu ver esse aqui. Opa! Também tem um menu, gente! Dança! Dança, macaquinho! Dança! Ai, que fofinho! Dança, dança! Nossa! Vamos conhecer o resto da lander! Vou entrar aqui. Parece mais um lugar de sacrifício, gente. Lugar de sacrifício. Aqui você muda a música da rádio se você tiver aí 30 lindens. Essa rádiozinha aqui, olha. Vamos ver o que é esse aqui. Tem muita coisa que eu não vi. É o que mudou. Tem um buraco aqui, gente, que eu tô com medo de entrar. Mas eu acho que é uma piscina. Esse canhão. Ah, eu adoro canhões. Será que atira em algum lugar? Opa! Eu não acredito que eu vou sentar em cima de um canhão, gente. O que é que mais? Meditar em cima do canhão. Dormir e deitar aí de barriga pra cima em cima de um canhão. Deitar aí no canhão. Pra quem gosta de canhões, esse canhão aqui é o paraíso, né? Você olha pra praia. Deitar no canhão. Aqui. Nossa senhora. Aqui. É muito equilíbrio aqui pra ficar em cima desse canhão, mas tudo bem. Bem criativo. Olha. Deixa eu ver essa daqui. Aqui é tudo customizado. Aqui, olha. Onde eles guardam as toalhas. Dá pra pegar uma? Não. Você fica molhado aqui, porque toalha é só o que tem, mas você não pode usar. Ih, você pode sentar. Opa! Ah, mas a vida é muito boa mesmo, né? E ele, gente? Gente, eu acho que tem alguém usando aquele barco de fantasma ali. Cadê? Ali, não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Tem alguém ali? Tem, tem, tem. Tem sim. Ah, ainda bem que não tem fantasma por aqui. Depois que eu assisti a Invocação do Mal, eu tô meio assustada. Ui. Ui. Ah, esse aqui, eu acho que eu já brinquei aqui uma vez. Mas me lembro direito. Vamos sentar. Seja. Tchuk. Ih, meu Deus do céu. Pra onde é que eu vou? Esse troço voando. Ai, que legal. O que é esse aqui? Nossa, é um parque muito louco. Vai pra trás. E agora? E agora? Turmo. Ai, eu tenho que controlar, gente. Nossa, eu tô em cima de uma nave anilígena. Ai, que mágico. E esse aqui? Um. Turmo, eu quero um. Eu vou controlar aqui, a frente, pra ver. Gente. Gente, vai mesmo. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu tô tentando dobrar, gente. Mas... Muito legal. E você pode ir contra a pessoa, do lado. Você vê que tem dois lugares. Agora, quem controla? Ai, eu passei pela árvore. Que medo. Ai, que máximo. Ai, gente. Olha que ponto sol lindo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou parar aqui, né? Ai, meu Deus. Onde é que para esse troço? Eu bati na rocha. Socorro. Socorro, Martial. Nossa, o Martial ia gostar. Por isso que eu tô na minha nave espacial, ali. Opa, volta, 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 volta. Eu vou descer aqui, pra gente ver outras coisas. Ai. Aqui, pega esses pés de novo aqui. Cuidado em escorregar, pra não... Nossa, mãe do céu. Nossa. Esse troço. Não tem como sentar nesse troço. Olha, vem a cadeirinha. Esse bicho vai me... Me beliscar, não. Ele vai me matar, arrancar minha perna. Deixa eu clicar. Ai, gente. Eu nunca sentei num troço tão grande. E tão perigoso como esse aqui. Ah, não muda a posição também, né? Você quer o quê? Você tá sentado num caranguejo gigante. Nem um manguezal na vida. Nem uma preta. Nem um caranguejo de tamanho. E você ainda quer mudar a pose? Sem levar nem beliscão. Tenha paciência, né? Minha amorosa. E vamos continuar. Ops. Adoro cordinhas pra subir. O que que acontece? O que acontece é que a gente vai subir. Nossa. Cadê eu? Ai, eu tô subindo, gente. Não, gente. É hilário. Eu tenho que fazer isso de novo. Dá licença. Eu vou subir aqui de novo. Aí, vou dar o ESC pra gente ver. Olha só. Subi. Não, Lara. Vamos descer aqui essa ponte. Eu nunca corri numa ponte perigosa, gente. É hoje. Pronto. Que lindo. Nossa. Aqui. Tem umas comidinhas. Biritinhas. Essas coisinhas gostosinhas. Acho que dá pra pegar. E a velha e boa. Coca-Cola. Vamos dar outro rolê. Vamos ver pra onde a gente vai. Eu acho que eu vou pular aqui. Que eu sou é louca. Mas me tem... Deixa eu atravessar aqui. Porque tem uma zona também que você não pode ir. Mas acho que... Vamos testar aqui. Essa aqui pode ir. Ai, que barco fofo. Ah, deve ser pra namorar, né? Matiel. Matiel, você tá me vendo agora? Não, acho que ainda não. Só pra se esconder mesmo. Olha uma espécie de abrigo aí, né? Começou a tempestade, você corre pra cá. Esse barril aqui faz o quê? Senta no barril. Eu sento aí em tudo aqui. Nossa senhora. É o retrato da preguiça. Dá pra ver até meu chinelinho direitinho. Ah, molhei. Se ele for bom, não vai descolar. Se ele for ruim, vai descolar. Ah, é o teste. Olha, tem mais aqui. Tem tanta coisa agora. Tinha bem menos antes. Agora eles... Deixaram tudo muito bonito. Muito mais bonito, né? Aqui você ganha o quê? Uns... Uns marshmallows? Uns... Ops. Yes. Hum, é que é marshmallows. Eu adorei. Ó, aqui diz que é de alguém. Aqui, ó. Tá vendo? 10 horas, 3 minutos, 1 semana. Mas a pessoa disponibilizou, pelo jeito. Nossa, que fofo! Clica na lixeira, parece um troço de um bichinho. Aparece, bichinho. Por favor. Bichinho. Tira o marshmallow. Ficou bom pra dar de pizza. Gente, o que mais o povo vai inventar? Gente, eu não sei o nome desse bichinho. Quem souber, por favor, diga aí nos comentários. Ele agora não quer mais voltar pro primeiro dele. Comendo pizza. Aqui tem... Nossa, eu acho que aqui é a casa de alguém mesmo. A gente tá invadindo. Porque tem essa coisa fofa aqui. Essa coisa fofa tá se mexendo. E dá um leg danado. Oxe, madejo. Olha, gente. Gente, mas é muito lindo, gente. Eu ainda vou ter um pet aqui. Não sei qual lá. Ah, não. Desculpa. Eu tenho. Tenho um mimi. Meu gatinho lindo. Mas esses aqui, gente, são muito realísticos, gente. Olha, respirando. Oh, meu Deus. Cafézinho. Aqui eu acho que é a casa de alguém. Eu acho melhor cair fora, né? Que lindo, gente, aqui. Olha. Gente. Nossa, gente. É muito lindo. Eu falando embaixo d'água como uma sereia. Nesse cenário lindo. Tuts, 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 tuts. E vamos balançar o esqueleto. E é isso aí, gente. Vamos terminar aqui mais um vídeo do Vida de SL. Ai, como é bom. Tô com um soninho, gente. Tô com um soninho. E a gente se divertiu bastante. Você pode vir aqui visitar a Lândia. Ela é aberta ao público. Pode convidar seus amigos. Se divertir aqui também. Tirar suas fotos. Eu vou fazer aqui um teste que uma amiga minha me pediu no Facebook. Sobre Lândia, que você poderia colocar suas poses no chão. Como você vê aqui em cima, não tem aquela caixinha com aquele símbolo de que não pode. Quando tem símbolo vermelhinho, você não pode jogar caixas. Nem objetos. Então, a gente vai ver aqui no inventário uma pose. Para ver se a gente pode colocar coisa no chão aqui. Pose, no caso. A gente vê essa pose aqui. Que é duas amigas, né? Eu sempre renomio minhas poses como eu vejo nas imagens. Ou eu testo também nas sandbox. Vamos jogar. Tchan, 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 tchan. Gente! Vou levantar aqui. Gente, você pode... Colocar... Sua pose aqui. E tirar fotos. Nossa! Eu nunca tinha reparado. Obrigada aí, minha amiga. Que me deu a dica para olhar antes. Para a gente colocar poses. Nossa! Aqui você regula. Editar. Se torna a Landy mais maravilhosa ainda. Porque você pode colocar suas poses. Nossa, gente! Eu adorei. Deixa eu colocar mais para cá. Ó, você edita para... Daqui. Mas tudo que fica... E agora tá aí. Vou tirar uma linda foto. Tá vendo aí? Salva. 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 E... Tchum! Nossa, gente! Eu acho que vou terminar... Eu vou terminar o vídeo aqui nessa pose. Porque eu tô tão feliz com essa pose. Que você nem imagina. Como é difícil você achar Landy. Que você pode... Colocar suas poses no chão. Eu não sei se é porque eu tenho o grupo. Por isso que é bom você sempre pegar o grupo. Dessas Landy assim. Incríveis. Porque aí eles permitem algumas coisinhas. Se você estiver no grupo. Então é isso. Tô mais do que feliz. Finalizando. Mais um vídeo para o Vida de S.L. Em clima de férias. E descobrindo essa maravilha aqui. Mais uma maravilha nessa Landy. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Dá aí um joinha. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. E acompanha mais vídeos incríveis. Como esse. Porque eu tô achando incrível. Tá aqui nessa praia. Você vê que eu falei no Voice. Ele também permite você conversar com as pessoas aqui. Não deu lag. Não é pesada. E se você quiser morar. Você ainda pode alugar aí. Um pedacinho do céu. Do paraíso. Na terra. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.